Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Karin. Hoje eu tô aqui pra mostrar a bagunça do meu... Olha, gente, isso aqui jogado no chão, a minha boneca jogada, hoje eu tô aqui pra arrumar com vocês. Gente, começando com aqui, a seção das roupas. Essa aqui, gente, claro que vai precisar desse cabide que eu acabei de tirar da minha roupa. Gente, eu já volto. Voltamos, gente. Botei a seção. Gente, caiu. Já voltamos. Aqui, gente, eu voltei de novo aqui. Vou botar aqui. Ah, caiu, gente. Tô cansada de ficar botando. Não vou pausar o vídeo. Por quê? Por que ficar caindo toda hora? Pronto. Pronto. Vai pra lá. Pronto, gente. Aqui, essa seção... Que coisa! Quer saber, gente? Isso daqui vai pro roupeiro. Isso não presta. Não presta nem pra ficar parado. Gente, essa seção é a da noite. Como eu vou fazer? Como eu tô fazendo um vídeo com vocês? Eita, dessa roupa. Mas na hora de dormir eu vou trocar pra essa. Então, gente, é só. Eu vou tirar esse cabide. Que é a da minha roupa que eu vou usar. Pronto, gente. Dá pra ver? Essa aqui super fofinha. A gente vai botar aqui. Aqui, ó. Aí é essa seção. Gente, esse cabide vai ficar aqui. Porque quando eu for tirar minha roupa, eu pego daqui, né? E boto ele com essa. Gente. Aqui. Não tem que ir espalhar. Eu vou passar na minha mão. Pronto. Carregador. Guardar na minha seção, né? Dos carregadores. Gente, eu abri aqui meu armário. Deixa eu ver roupas. Essas coisas. Porque aqui é a seção das... Das minhas coisas. Gente. Agora, essa seção da bagunça. Gente. Tem roupa de balé. Gente. Na verdade. Eu vou pegar esses cabides. Pra botar essas minhas roupas. Porque a gente tá tudo bagunçado. Gente. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Opa. Não vai dar pra ver, né? Deixa eu segurar. Ó. Eu já volto. Porque é muito difícil usar só uma mão. Já volto. Gente. Eu joguei algumas roupinhas no roupeiro. Eu deixei só... Como eu vou ter aula de balé. Eu deixei essa roupinha de balé. Dá pra ver. Atrás. Eu deixei essa blusinha aqui, ó. Do sapatinho. Atrás. O pijaminha que eu mostrei antes. Do unicórnio. Lembram, gente? Quando eu não tinha pausado o vídeo. Gente. Agora. Aqui. Eu sempre boto aqui, né? Aqui. Então. Gente. Aqui no chão. Pra acessão. Essa acessão aqui. Essa acessão vai pra... Cadê? Eu tava procurando isso faz dias. Adiós. Deixa eu cair. Não sai mais bem, não. Gente. Sabe essa cadeirinha que tá aí? É pra sair porque eu tava com as que eu não queria. Agora. Essa aqui. Entenderam, gente? Essa coisa é de chão. Sim. Essa é uma coisa da minha boneca. Sim. Essa é uma coisa da cachorra que eu... Eu falei errado. Eu sou de minha cachorra. E às vezes eu pego ela quando ela é suja. Então eu vou dobrar e já volto, gente. Gente. Eu voltei aqui com essa aqui. Eu deixo sempre aqui, ó. Em cima aqui da... No negócio. Agora, gente. Olha essa bagulho aqui. Gente. Essa daqui tava jogada. Deixa eu sentar aqui na cadeirinha. Gente. Essa daqui eu vou botar lá embaixo. Então deixa eu lá no sofá. Dá pra ver? Deixa aqui. Esse sapato é aqui, né? Com esse. Que é pra doação. Essa aqui não é. Porque eu não sei se serve. Esse aqui vai ser que você fica aqui. Ai, meu. Peraí, gente. Pronto. Prontinho. O que mais? Ah, esse negócio no chão. Que tem mais... Não tem? Tem mais ou menos coisas. Gente, eu já volto. Porque eu vou botar no meu guarda-roupa. Voltamos. Gente. Aqui tem uma flor jogada. Onde que eu boto? Sei lá. Não sei. Mas eu acho que eu vou botar aqui, ó, gente. Junto com... O negócio. Vou botar sempre os dois filhos daqui, né? Como a cachorra. Fofinho, né, gente? Gente, aqui tem minha bíblia. Essas coisinhas aqui. Minha cama tá uma bagunça. Gente, eu vou arrumar pra dormir. Porque eu durmo e minha mãe precisa arrumar. Isso aqui não é aqui. Gente, isso daqui é no meu guarda-roupa. E eu já volto que eu vou botar. Gente, a sessão da rede. E a sessão da boneca jogada no chão. Claro, gente. Que eu sempre boto essa boneca aqui. Ó. Essa daí. Gente, essa daqui eu vou botar aqui. Gente, eu... Gente, eu amei essa boneca. Foi da minha tia Terezinha. Gente, eu já vou... Ah, vou organizar a minha cama e já volto. Gente, eu arrumei lá a minha cama. Arrumei minha cama, gente. Já tá organizadinha pra mim dormir, né? Esse aqui tá virado. A gente vai revirar. A gente vai conseguir... Não, na verdade, ali, ó, gente. Joga lá. Pronto, gente. Aqui tá tudo organizado. Aqui, gente, não tá nada organizado. Gente... Isso aqui em cima tá. Tá assim. Gente, aqui embaixo também tá. Mas a boneca jogada aqui. Tadinha. Tadinha. Vou levantar. E... Arrumar a bonequinha direitinho. Gente, ela tá pelada porque... Tava banhando ela. Teve que sair. Não teve tempo de arrumar ela. E o meu quadro ficou bagunçado desse jeito. Gente... Ó. Agora sim, tá organizado. Olha ali, gente. Tudo. Sobeu muito espaço. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Na sessão... Gente, eu volto. Dentro do guarda-roupa. Que bagunça é essa, gente? Que pra minha unha ficar bem geladinha. Isso aqui eu vou deixar aqui. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui, ó. Gente, eu tô ajeitando com vocês, tá? Eu não tô aqui... Aqui dentro do guarda-roupa. Botei... Esse copo não sabe o que tá aqui. Isso devia tá aqui na sala. Então tá bom. Ó, a cesta da minha mãe... Pra levar tudo pro... Dentro do guarda-roupa. Gente, essa sessão aqui não é com o perfume. É com... O outro. E agora é a hora da sessão pro perfume. Aí, gente, tem essas partes aqui. Ó, dá pra ver? Tem essa parte aqui. Essa parte do creme. É muita coisa. Tem essa caixinha aqui. Que eu não sei pra que que é. Gente, caiu a pedra, assim, de creme. O creme que você nem tá. Só tem um pouquinho. Gente, imagina se eu caísse a minha água de dedo. Ia ser uma pior casa do meu mundo. Pronto, gente. Já tá tudo organizado. Aí, liga de carro, uma caixa. Dentro. Fechar. Ah, gente, esqueci a acetona. Aqui. Pronto. Pronto, gente. Sessão organizada. A maior parte é organizada. Gente, não é lá embaixo.